Olá, bom dia. Agora em Manaus, são 10 horas. O Boletim em Tempo Manhã desta terça-feira já está no ar. Dois homicídios foram registrados ontem aqui na capital. Em um dos casos, um homem de 38 anos foi morto depois de ser agredido por um amigo. Segundo a polícia, foi depois de uma discussão por causa de R$ 2. Juscelio Paiva tem os detalhes. Bom dia, Juscelio. Bom dia, foi isso mesmo. O caso mais recente ocorreu ontem à noite, nessa área do Distrito Industrial 2, na zona leste aqui da capital, e vitimou um jovem de 21 anos, identificado como José Matheus Ventura. De acordo com policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, o rapaz foi executado com quatro tiros. Um na região da cabeça e mais três na altura do pescoço. De acordo com os policiais, o jovem era usuário de drogas e a suspeita é que o crime tenha sido relacionado a dívidas do tráfico de drogas. Também, por volta do meio-dia de ontem, um homem de 38 anos, identificado como José Márcio Souza Pacheco, ele foi morto depois de ser agredido por um amigo dele na área do Gilberto Mestrinho, também na zona leste de Manaus. De acordo com informações dos policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, a vítima teria discutido com um amigo por causa de dois reais durante uma bebedeira e acabou sendo morto agredido. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros procura aí os suspeitos desses assassinatos. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Tio Célio. E o feriado de Natal foi marcado por muita chuva aqui na capital e causou alguns estragos e acidentes. Na zona oeste, um homem caiu no Igarapé. Ele continua desaparecido. Na compensa, essa rua ficou totalmente alagada. A família do seu Hamilton acordou mais cedo e assustada. A água, por pouco, não invadiu o comércio dele. Os ônibus passando direto aqui, aí que terminou de alagar todos os ônibus. Aí não tem condições, né? Se é dos ônibus passarem devagar, eles passam direto com força aí. No Igarapé, que passa ao lado, a correnteza era forte. Foi nessa região que um homem caiu no Igarapé. Ele estaria bêbado, segundo os moradores da área, e foi arrastado pela força da água. O Corpo de Bombeiros começou as buscas pela manhã. Segundo informações, um cidadão, ele vinha caminhando, né? Imaginando o Igarapé, se desequilibrou, provavelmente, e caiu no Igarapé. E nós já fizemos uma busca superficial, margeando aqui o Igarapé pela Avenida Brasil, não identificamos o corpo da vítima ou a possível vítima, né? Ainda na compensa, um desmoronamento deixou parte da Avenida Brasil interditada. Quando chove aqui, alaga, né? Alaga. Apesar de ter feito umas galerias, né? O prefeito ter feito umas galerias, mas continua ainda a inundar essa área aqui, né? A tubulação de drenagem ficou à mostra e um poste de iluminação pública caiu. A gente sinalizou, colocou os cones e agora a Seminf acabou de colocar o resto do material de sinalização. E, segundo eles, inicia o trabalho de recuperação já no dia de amanhã, pela parte da manhã. Nesse outro trecho, a ponte ficou submersa, mas logo a água escorreu e ela ficou livre. Pelo menos cinco ocorrências foram registradas na capital. Choveu em todas as zonas da cidade. No Jorge Teixeira, na Zona Leste, várias ruas alagaram. Uma das principais vias da capital também alagou. Nesse trecho da Avenida de Jauma Batista, motoristas tiveram dificuldade para passar. A previsão é de mais chuvas para os próximos dias. A Defesa Civil está em alerta nas áreas de risco da capital. As zonas norte e leste são as que mais preocupam. Em dezembro, choveu três vezes mais do que era esperado. A temperatura mínima ficou em 25 graus nesta segunda-feira. E também deve chover na virada de ano. Foi muita chuva. Vamos agora até a Avenida Brasil para ver como está a situação por lá, depois do desmoronamento. Quem tem as informações é o repórter Bruno Fonseca. Bom dia, Bruno. Olá, muito bom dia. Pois é, após o desmoronamento parcial de parte da calçada próximo aqui à maternidade Moura Tapajós, que aconteceu durante a chuva na tarde de ontem, agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito reduziram parte da faixa da Avenida Brasil no sentido Bairro Centro, aqui na Compensa. Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que já enviou uma equipe para fazer um levantamento da situação e atuar na recuperação da calçada. Ainda de acordo com a Seminf, os trabalhos de recomposição da área serão iniciados ainda nesta terça-feira. O tráfego de veículos não apresenta riscos aos motoristas. Como a gente pode ver aqui, ontem foi retirado já o poste de energia, que também caiu com a forte chuva durante esta segunda-feira. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Bruno. E os trabalhadores têm até a próxima quinta-feira para sacar o abono salarial. O benefício vale para quem trabalhou de carteira assinada na iniciativa privada até 2015. O valor varia de R$ 79 a R$ 937. O dinheiro pode ser sacado nas agências da Caixa Econômica Federal ou em loterias. Os servidores públicos devem procurar o Banco do Brasil. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, até o fim de novembro, mais de 1 milhão e 400 mil pessoas ainda não tinham sacado o benefício. Mais informações é só acessar o site do MTE, abonosalarial.mte.gov.br. O Natal foi nessa segunda, mas é sempre tempo de a gente conhecer histórias de solidariedade, como essa que vamos contar agora. Um jovem de 18 anos, desempregado, descobre que vai ser pai. E depois vem a informação de que a esposa, na verdade, está à espera de mais de um bebê. Três crianças. Confira agora na reportagem. A história começa com essas duas mulheres, dona Odineia, conhecida como Neia, e Bruna. A dona Neia trabalhava no conselho de veterinária, onde eu estou atualmente, né? E a gente estava tentando arrecadar alguns alimentos, porém a gente não estava conseguindo muita coisa. Eu trabalhei lá, então quando eu saía de lá, a gente ficou sempre entrando em contato. Eu ligava, eu entrava em contato com elas e ela sempre respondia, né? Aí eu comentei que a gente estava precisando, que a gente estava precisando de ajuda. Mas o que a polícia militar teria a ver com isso? Esta é a terceira vez que a viatura sai aqui do 23º Distrito Integrado de Polícia, na zona centro-sul da capital, com destino à zona leste, para atender uma ocorrência diferente da qual eles estão acostumados. Diria uma ocorrência de solidariedade, no bairro Nova Conquista. Eles trouxeram para essa família alimentos, roupas e brinquedos. Os PMs vieram parar aqui, depois que Bruna falou sobre a situação difícil da dona Odineia para o soldado Albert. Mas um detalhe nessa história da família foi determinante para que os policiais se sensibilizassem. Imagina um jovem de 18 anos, o Talisson. Nunca trabalhou de carteira assinada na vida. De repente, descobre que vai ser pai. Aí um exame mais aprofundado depois. Chegou à conclusão de que, na verdade, a gravidez se tratava de trigêmeos. Fiquei feliz que ia ter um filho e ia ter que trabalhar bastante também. Aí quando descobriu que ia ser trigêmeos... Aí foi complicado, trabalhar e triplicado. Camila é a mãe das crianças. Ela tem 32 anos, 14 a mais que Talisson. Às vezes chora os três ao mesmo tempo e come os três ao mesmo tempo. Às vezes bota uma madeira na boca do outro, é complicado dar trabalho. Tá vendo? O motivo da ajuda da polícia tem nome. Aliás, três nomes. Nemias, Tarcísio e Talisson. Os bebês têm quatro meses de vida. Eu me dispus a comparecer à casa da mãe. E realmente, quando eu cheguei no primeiro dia lá, era uma situação realmente lastimável. O capitão Túlio, que faz parte do grupo que ajudou a família, também recebeu doações. Procurou dar essa ajuda mesmo, até financeira, para suprir algumas coisas. Estavam sem gás, estavam sem uma série de situações. Os policiais se encantaram com a história. Estão babando pelas crianças. Poder ajudar as pessoas, estar participando aqui desse momento, ver a alegria deles recebendo as doações. É um momento de muita felicidade mesmo. A família é só agradecimentos. A gente teve muita ajuda, muita doação. Eu agradeço muito por isso. Nessa época de Natal, quando muita gente fala do espírito de Natal, mas poucas pessoas ajudam. Então, a Polícia Militar do Estado do Amazonas tem esse comprometimento com a população amazonense. Esse comprometimento também que faz parte da nossa missão, em buscar ajudar as pessoas, o próximo. Que a atitude da APM inspire os corações nesta época que tem cheirinho de solidariedade. E nesse ano, vamos ter mais festa de Réveillon do que em 2016. Além das viradas de Ano na Ponta Negra, Jorge Teixeira e Educando, os bairros como Colônia Antônio Aleixo, Bela Vista, Mauazinho, Conjunto Viver Melhor, também vão ter programação. Vão se apresentar mais de 130 artistas e 4 atrações nacionais. Vai ter muita festa. O Boletim em Tempo Manhã de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha a partir das 10h50 ao vivo no programa agora. Um grande abraço e bom dia pra você. Um grande abraço e bom dia para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri